Pra não dizer que aqui só tem comediante mau caráter nesse programa, nós somos obrigados a chamar um ator pra dar um valor de produção. Um artista pra dar credibilidade nesse negócio. Uma pessoa que se vocês conhecessem a fundo, iam ver que não vale um centavo. O incrível Marcos Caruso está aqui. Vamos começar. Vamos lá. Vamos lá. E aí, José? A história do Caruso envolve a rainha da Inglaterra. Eita! Rainha da Inglaterra. Eu tinha 17, 18 anos. 1970, eu sou de 52. Em 70, a rainha da Inglaterra veio ao Brasil pra inaugurar a... A Árvore da Lagoa. É. O Masp, o Masp. O vão do Masp. Ela não veio pra inaugurar. É que ela veio pra alguma coisa e aproveitou e inaugurou o Marcos. Ah, é porque imagina a rainha da Inglaterra. O Elizabeth está fazendo o que é sábado? Vai inaugurar o museu em São Paulo. É, vamos lá. Aí eu morava umas cinco quadras e eu falei, pô, a rainha da Inglaterra, cara, eu quero ver a rainha da Inglaterra. E me bateu uma coisa na cabeça de botar um terno. Eu sempre fui muito alto. Eu tenho 1,90m desde os meus 16, 17 anos. E parecia sempre mais velho do que era. Eu pus um terno do meu primo, peguei uma gravata, não sei o quê, botei uma câmera fotográfica do meu pai, uma câmera, um pridona, aquele negócio que ele tinha, que o papai sempre usou aquelas lentes pra trocar, não sei o quê. Peguei a câmera do meu pai e pedi pra minha tia, que desenhava, escrever imprensa. Pendurei aquela porra no peito. Anos mais ingênuos, né, gente? Eram anos duros. É verdade, ditadura. Plena ditadura militar. Polícia na rua, rainha da Inglaterra. Antes de inaugurar, ela ia no Terraço Itália, que era o prédio mais alto de São Paulo, que tinha se recém-inaugurado, 43 andares. Ela ia tomar um chá, claro. A rainha da Inglaterra. Lógico, lógico. Ia tomar um chá no Terraço Itália. De um cogumelo. Mas em São Paulo, não era um chá. Porque ela estava muito doida. E eu ia pedindo policiais. Imprensa, 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 imprensa. E as pessoas me deixando passar, me deixando passar, até que veio um cordão de jornalmente de policiais. E eu dizia, imprensa, imprensa. Pus uns óculos. Gente, que corajoso. Eu não entendo. Eu peguei o óculos sem lente, porque era óculos do meu tio. Arranquei a lente. Que coisa imbecil. Não, mas o óculos dá uma seriedade. Dá uma seriedade. Fui indo, um cordão assim, eu falei assim, imprensa. Eu fui imprensa, imprensa. Entrei, cara. Eu entrei no terraço Itália, que tinha uns degraus assim. E a rainha da Inglaterra veio vindo. E eu fazia assim, fingindo que estava... Eu não via a rainha da Inglaterra. Porque eu fingia que fotografava a rainha para ninguém me tirar dali. E você passou? Ela passou. Eu vi assim o paletó do Philip só. Ah, não acredito, Caruso. Entraram no elevador, fechou. Eu fiquei feliz na vida. Você tirou uma foto, pelo menos. Não, eu não pus filme na máquina. O quê? Eu não pus filme na máquina. Ah, Caruso, faça-me um favor. Eu não tirei foto, eu não vi a rainha da Inglaterra. Que ridículo, gente. Eu não acredito. Quer dizer, aconteceu nada. Você foi lá para nada. Não, para nada. Você foi lá para nada. Para nada. Sabe aquele vão livre do MASP que tem em São Paulo? Sei, sei. Que não tem embaixo nada? Era eu. Agora você. E você não viu a rainha da Inglaterra? Nunca mais viu? E a gente pediu para ela mandar um vídeo para você. Imagina. Ela só fez assim no vídeo. Que loucura. Não viu.